Eu não vou dizer que te amo, também não vou dizer que te quero Mas ainda sinto algo dentro de mim Sei que você não é perfeito, mas tem algo em meu peito Me falo pra voltar pra você Tudo que eu fiz não foi inútil Você aprendeu a me amar Eu quero recomeçar 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 Onde te esquecer Me beijos doutra vez Me leve mais além Definido Eu não vou dizer que te amo Também não vou dizer que te quero Mas ainda sinto algo dentro de mim Se você não é perfeito Mas tem algo em meu peito Que me falo do bravo Dá pra você Tudo que eu fiz Não foi inútil Você aprendeu Se eu me amar Eu quero recomeçar Desde que nada acontece Eu sei que meu amor Eu sempre vou lembrar Cada vez que você me faz tão bem Eu nunca pude esquecer Me beijo Me beijo Cada vez que você me fez tão bem Eu nunca pude te esquecer Me beijo Me beijo Cada vez que você me fez tão bem E eu nunca esquece Eu nunca esquece você Me beijo Me beijo Me leve mais além Do infinito Do infinito Do infinito Me leve mais além Eu não vou dizer que te amo Também não vou dizer que te quero Mas ainda sinto algo